A pensão é que a quebrada anima é uma neurose Precisa na liberdade do crime do piscote O patente se mexe com nós A bala pode dar pra aquela mecbala No crime que você julgou Suíça, seu pé, seu preso Vários no canto, mas cada pessoa Viaja jozinhos, o nariz de amar A gente tem que parar, viaja em piscicotada Pois não fingiu, dispara a madrata Corre, ninguém liga a cabela Tchereia